Aperta minha galera, cuida, acabei de bater um sono aqui, e é o seguinte, acordei sonhando com Pedro Militão Pedro Militão me disse, é, emprestou o cavalo pro capa, você gosta de levar peia com esse cavalo mesmo né? Pois é Pedro, não tem como você dar a peia nele dessa vez não, só que é o seguinte No próximo X1 Brasil, se você quiser apanhar de novo pro marreta, com o Fábio Bessa dessa vez, eu acho que dá um carro de massa não dá? Você e Fábio Bessa, vocês dois perderam agora, então eu acho que dá um confronto top não dá? Pra você apanhar de novo pro marreta, 50 paletinhas do gordinho do momento, com 50 paletas sua paim Só não me chame pra muito, que vocês sabem que o gordinho, o limite meu é 50 paletinhas Se você quiser, tá pego, Fábio Bessa e o Pipoqueiro Haha